Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou mostrar o campo pra vocês aqui, o Adrena Unidade Favela Rio, tá bom? E vou falar aqui um pouco como que faz pra agendar, como que funciona, tudo certinho, tá bom? Então eu vou mostrar aqui o estacionamento já aqui, a parte da churrasqueira, tudo aqui por fora a estrutura e depois eu vou lá mostrar o campo pra vocês. Bom, vamos lá então pessoal, então aqui ó, quando você chegar já tem estacionamento, dá pra parar o carro aqui, não é cobrado nada no estacionamento, tá bom? Aí de cara aqui vai ter esse espaço que dá pra fazer o aniversário, fazer um churrasquinho se quiser, esse espaço aqui, lembrando, tem que ser reservado, tá bom? Vou deixar o número aqui, esse número que tá aparecendo aqui em cima é o da Aline, chama ela, faz a reserva do espaço, tá bom? Então aí tem a churrasqueira, tem a pia, fica o micro-ondas ali em cima da pia, tem uma mesa grande aqui, onde dá pra colocar o bolo, fazer um parabéns e tem essas mesinhas de plástico aqui, se eu não me engano são seis com quatro cadeiras, então esse é o espaço que tem que dar pra fazer um aniversário, alguma coisa do tipo. Vamos lá então agora. Entrando aqui, de cara, aqui vai ter a recepção, onde vai, você vai passar o nome e tudo, aqui são as premiações que a gente já ganhou, tá bom? São as premiações, aí tem o macacão, que é igual esse do boneco aqui, então tem macacão, tem bastante macacão aqui, dá pra todo mundo, vamos indo mais pra frente agora aqui, de cara já vai ter um banheiro feminino, depois já vai ter um banheiro masculino e vamos entrando. Chegando aqui agora vai ter a lanchonete, onde tem a mesinha de pipolim, televisãozinha, tem as mesinhas, tem a lanchonete aqui, agora não tem nada, a pessoa vai fazer um churrasquinho lá, então a gente não deixou nada pronto. Vindo mais pra frente aqui pro final do corredor, aí vai ter mais esse espaço aqui, tá essas madeiras aqui, a gente tá mexendo no campo, então pode ser quando você vier já vai ter mudado alguma coisa. e o campo, que eu vou entrar lá agora pra mostrar pra vocês lá e falar de algumas missões que tem aí, tá bom? Então quem não vai jogar, dá pra ficar por aqui mesmo assistindo o jogo, tá bom? Então aí, ah, não quero jogar, quero só assistir, tem lugar? Tem, dá pra ficar aqui, tá bom? Então vamos entrar no campo lá agora e ver os equipamentos, os coletes, tudo certinho. Bom, entrando aqui, passando pra lanchonete, já vai ter aqui, ó, os coletes de arsoft, tá vendo? Um colete diferente, esse é o colete de arsoft, e aqui do outro lado vai ter o colete de paintball, tá bom? Aí aqui tem mais um banheiro, e aqui é a armaria, onde você vai entrar pra ir pro campo. Entrei pra ir pro campo, vou pegar o equipamento, aí você vai escolher no dia se você vai querer jogar paintball, ou se você vai querer jogar arsoft, esses aqui são os equipamentos de paintball, tá bom? Pra quem não sabe a diferença de um pro outro, o paintball é essas bolinhas aqui, ó. Então, ele vai nessa arma aqui, nesse slowder, e ele sai a tinta de dentro. O arsoft são essas bolinhas aqui, tá vendo? Aí ele vai nessa arma aqui, ó, que é uma réplica do arreal, tá filmado na parede aqui, ó. Então, esse daqui é a réplica do arreal, tá vendo? As bolinhas, ela vai no paint aqui, e são esses equipamentos. Qual que dói mais? Na minha opinião, o paintball dói muito mais do que o arsoft. Não que o arsoft não doa, ele dói também, mas é mais tranquilo. Então, se você tá com criança pra jogar, eu aconselho jogar o arsoft, que é mais tranquilo. O paintball, ele já machuca um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos lá, passando pela armaria, vamos lá agora que eu vou mostrar o campo pra vocês. Entrou pro campo, esse é o cenário já, o cenário de guerra, mesmo a favela. Ali no fundo, tem uma escada que sobe pros barracos de cima lá, que eu olhei pra vocês. E aqui tem várias portas, ó, não sei se vai dar pra ver no vídeo. Aqui tem uma porta, ali no fundo tem outra, aqui tem outra. Vamos por aqui que eu vou dar a volta no campo inteiro. Entramos no campo, de cara aqui, ó lá, cenário já de favela mesmo. As portas, deixa eu voltar aqui um pouquinho pra vocês verem as saídas que eu falei, ó. Uma, duas, três saídas. Aí tem escada pra descer aqui, ó, lá pra baixo. Já vou levar vocês lá pra ver também, tá bom? Entramos aqui, aí vai ter o... A parte de baixo do campo. Pra acabar lá é a parte de baixo do campo. E aqui, ó, a parte de cima do campo. Pra iniciar o jogo, tem a sirenezinha aqui, ó. Tocou a sirene e deu início na partida ou finalizou a partida. Tem várias missões aqui. Uma missão que o pessoal gosta bastante aqui de jogar no campo é a missão do filme Tropa de Elite. Então, uma galera representa o Bop, a outra galera representa os traficantes do morro. Aquele boneco ali no fundo, ó, ele fica sendo o baiano, que é o traficante-chefe. Quem já assistiu o filme vai lembrar aí. A gente vai determinar o barraco, que no caso vai ser aquele dali, ó. Vamos voltar aqui. Onde tá o outro manequim ali. Esse vai ser o barraco do baiano. A galera que vai ficar aqui na parte de cima, que vai começar o jogo atrás daquele barraco, vai representar os traficantes. A galera que vai ficar na parte de baixo, vai representar o Bop. Qual que é a missão do jogo, pessoal? A missão do jogo é o seguinte. A galera que começa lá na parte de baixo, onde eu vou levar vocês pra conhecer agora, representando o Bop, eles têm 10 minutos pra subir o morro, invadir o morro, que é essa parte de cima aqui, onde a gente tá aqui, ó. Aqui é um... Vai ter que invadir o morro, invadir aí a parte de cima, e catar o baiano e trazer pra baixo. Tem 10 minutos pra completar a missão. Aqui é o túnel. Se liga nesse túnel aqui sinistro. Aqui dá muita trocação. Até a galera conhecendo o campo aí, que vai jogar agora. Esse barraco aqui, antigamente, pra quem conhece o campo aí, ó, lembra que aqui era o barraco do baiano. Agora a gente tá fazendo esse acesso aqui, ó. Pode ser, então, quando você venha, já não... já não esteja mais assim, já esteja diferente. Então, o túnel, as entradas do campo aqui, ó, escadinha pra subir, escada ali, ó, tem uma escada. Aqui tem outra escada aí, ó. Pra galera conhecer o campo aí. E aqui é a parte de baixo aqui, ó. O mar que eu vou levar agora. Aqui a gente tá mexendo. Pode ser que quando vocês venham já esteja pronta aqui essa parte aqui. Bom, e aqui... Não vou descer lá embaixo, não. Aqui é a base do BOP, que eu falei pra vocês. Então, galera, que começar do BOP, vai começar daqui, e ele vai ter que subir lá em cima a pegar o baiano, que é o Traficante-Chefe. Tem por onde estiver agora pra subir, tem ali por baixo, e tem por aqui por onde estiver agora. Então, tem esse tudo de acesso aqui, ó. Tem essa parte de cima aqui, ó. Aqui é a parte de baixo do campo. O cara tem que subir lá em cima, catar o baiano, e trazer aqui pra baixo. Olha lá. E agora eu vou falar pra vocês. Do Adrena, eu acho que esse daqui é o campo mais difícil que tem pra jogar, o cara tem que ser bom. Por isso que a gente faz muito treinamento da polícia aqui. A galera que já joga gosta bastante. Por quê? Tem janela pra tudo que é lado, tá vendo, ó? É que não dá pra ver no vídeo tudo. Mas tem muita janela. Então, o cara tem que ser bom. E lembra muito o videogame mesmo. Então, a galera que joga videogame aí vai lembrar dos cenários, ó. O cara, se não montar uma estratégia aqui, mano, pra subir, ele não vai conseguir subir, não. Bom, essa é a van. Essa van é onde dá mais trocação, cara. Porque a galera vem de baixo aqui, ó. Quando é um roubo a bandeira. E aqui é onde dá mais trocação. Olha como ela tá toda suja. Se você olhar aí no canal, aí tem vários vídeos aí que a trocação acontece aqui. Ali pra trás, tem mais um trilhozinho que sobe ali. Que dá acesso na base de cima. ali é a base de cima. Aqui tem uns bambus. Deixa eu passar por aqui pra vocês verem. Que esse bambu também é bem legal. Então, ele tem vários acessos aqui, tá vendo? Olha só esse bambu que da hora. O cara entra aqui desse lado, já sai aqui do outro lado aqui, ó. Já na cara. pra catar os caras lá em cima. E pra catar quem vem lá de baixo. Tá vendo, hein? Agora vamos ver lá a parte de cima do campo lá. Aqui não terminou. Agora aqui ele tem três andares, ó. Ali onde tá ali é um andar. E lá em cima é o outro andar. Ali a gente fala que é a... a torre do sniper. Vou levar vocês lá pra vir lá. Pra subir lá. Tem três acessos pra subir a parte de cima. Um dos acessos é esse aqui agora. Aqui é a base do time que tá representando os ladrões. Começa. Então essa é a visão que tem, ó. Subiu. Subiu o jogo. O campo, aliás. de cara já vai ter essa janelinha aqui. Na lateral vai ter um primeiro corredor aqui com acesso que dá pra ver a parte de baixo. Vamos andando. Vai ter outra janela aqui, ó. E os acessos. Aqui dá pra catar o pessoal que vem subindo ali. Dá pra catar se o cara for ligeiro. Ele cata o cara que vai entrar lá pelo bambu por ali, ó. Que esse bambu na hora que o cara vem por baixo, mano. Já era. Ele dominou a partição do campo. O cara tem que ser bom pra subir. E aqui é o terceiro andar. Que é a base do sniper. Deixa eu subir lá e dar um giro pra vocês verem o campo do 360 aqui. Bom, o cara conseguiu chegar aqui, meu. Aí já era. Aqui ele tá dominado. Ó. Dá pra ter uma visão do campo inteiro. Inteiro, 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 inteiro. Tá vendo? É isso aí. Bom, vou terminar agora de mostrar o campo pra vocês aqui. Vou explicar como que funciona certinho. E é isso aí. Bom, então pra agendar o jogo, pessoal, você tem que ter a quantidade mínima de 10 jogadores e a nossa máxima hoje tá em 20. Então, tiver o mínimo de 10 ou o máximo de 20, você já consegue fazer a reserva, tá bom? Fez a reserva? Você vai fazer a reserva lá, vai pedir um depósito no valor de 300 reais hoje tá pedindo. Esse depósito não é perdido, tá bom, meu? Então, vamos lá. Legal, vamos supor que venha 10 jogadores. Pegou 30 reais de cada um, juntou os 300, pagou lá. Na hora que você pagou o jogo lá, esses 30, ele vai ser descontado aqui no dia. Aí você falou, ó, fulano, beltrano, tal, descontou. O legal é pegar o dinheiro da galera antes. Por que é legal pegar o dinheiro da galera antes? Porque senão o que acontece? Você monta o grupo lá pra vir, tem 30 cara pra vir jogar. E na hora que você vai jogar, realmente, chega no dia do jogo, como você pagou sozinho, você não vai vir jogar. Então pega o dia da galera antes. Tá bom? Outra coisa importante pra falar pra vocês aqui é o horário de jogo. O período de jogo é de duas horas, certo? Só que é duas horas dentro do horário agendado, tá bom? Então se você agendou o jogo, exemplo, das 13 às 15, chega uma meia hora antes, aí chega meio dia e meio, porque tem instrução, tem que separar time, tem que pôr roupa, tudo certinho. Se você chega depois do seu horário, não tem como o pessoal do campo estender esse horário pra você, porque geralmente já vai ter uma outra galera que vai jogar depois de vocês aí. Então, marcou as 13, já fala o pessoal que é meio dia e meio no campo, que daí dá tempo de se trocar, tudo certinho, tá bom? Então eu mostrei pra vocês aqui agora o campo do Cantareira 2, base, favela Rio, ele fica lá na Cisefredo Fagundes, número 25 mil. Se for vir, melhor colocar o nome do campo, Adrena Pentium Base 2, que acha mais fácil no navegador aí. Gostou do vídeo? Curte, compartilhe, chama os amigos e vem pro Adrena que é nóis. Valeu, rapaziada, obrigado e tamo junto, hein?